A Unisol Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários participou em Brasília do Seminário de Geração, Trabalho e Renda. O encontro possibilitou a troca de experiências de projetos que têm o apoio do Banco do Brasil e ajudam a combater a pobreza no Brasil. O Fábio Luiz da Unisol registrou o seminário e mandou o vídeo que a gente mostra agora. Nós estamos aqui no terceiro seminário de Geração, Trabalho e Renda, Políticas Públicas e Tecnologias Sociais para a Superação da Pobreza, realizado pela Fundação Banco do Brasil. Como que você viu esses dois dias de atividade aqui, Citônio? Isso é uma fortuna ao homem do campo, o direito à voz, à vez, para que ele possa debater, dialogar, trocar experiências, seus conhecimentos. Todos os projetos se juntam, né? Temos aqui as pessoas que trabalham com reciclagem, agricultura familiar, várias cadeias produtivas. E a gente senta, discute, faz uma reflexão sobre o que nós temos feito e planejamos também um pouco as nossas ações aqui para a gente. O catador de material reciclado, ele tem um trabalho, ele move uma indústria, ele move toda uma cadeia produtiva desse país. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri